isolado na bolha Lula afasta parte do eleitorado e vê queda de aprovação então o Lula ele está isolado em uma bolha aqui o nosso, nossos queridos petistas que eles entram na live sempre aí, então aqui ó, tá a fonte, veja essas pessoas são apaixonadas pelo Lula né, vamos olhar o que eles estão falando aí o meu olhar, que é um olhar político né, vai dizer o seguinte houve uma guinada houve uma mudança na posição do governo e do próprio Pratis do ponto de vista político e de comunicação, porque o Pratis vinha dizendo, não, o presidente não se mete, não tem gerência, não é bem assim mas você lendo esse texto a questão mais importante é ele defendendo a ingerência do Lula e ingerência particularmente na decisão de suspender a distribuição dos dividendos extraordinários fica claro é fica claro que olha gente não dá mais para esconder o óbvio que o Lula sim tem uma ingerência na companhia que decidiu suspender os dividendos extraordinários e que isso portanto é uma ingerência política óbvio se o presidente da república está intervindo dentro de uma companhia é uma ingerência política na companhia né, isso eu acho que ali foi olha não dá mais para a gente manter a versão né, porque ninguém acredita que não há uma ingerência aí você vai para outra questão pessoal, vocês prestaram atenção naquilo aí que ela falou pessoal não sei se vocês prestaram atenção prestou atenção no que ela falou não dá mais para a gente jornalistas da Globo manter a versão a versão a versão dada pelo Lula presta atenção o que ela confessa para a gente então o Lula ele dar a versão para que essa versão seja espalhada para o povo brasileiro só que fica difícil porque ela passa tanto pano mas tanto pano mas fica difícil de você passar pano de uma forma que não dá mais então não dá para manter a versão não dá mais a gente vai ter que mostrar e aquilo que eu falei para você é porque se for a versão contra o Bolsonaro eles vão manter essa versão mas quando a versão é contra o sistema e eles são do sistema eles se levantam contra o Lula mas repara quando ela fala da versão repara isso olha só repara isso que ali não dá mais para a gente manter a versão porque ninguém acredita que não há uma ingerência aí você vai para outra questão é uma ingerência de um presidente que tem um viés ideológico que tem uma visão considerada pelo mercado eu não sou especialista nessa área mas tem uma visão considerada pelo mercado antiquada de duas três décadas atrás mas ela não é especialista no mercado quem é especialista no mercado é amiga dela ela não é especialista no mercado a especialista no mercado é amiga dela vamos lá vamos ver vamos falar de especialista quando a gente está falando de mercado vamos falar de especialista do mercado olha só isso aqui pessoal vou tirar o som vou tirar o som olha aí pessoal olha o passapano olha o passapano pessoal apesar de mais alta inflação de fevereiro traz boas notícias na alivação de analistas olha a gente botou o passapano aqui o mais rápido possível olha isso pessoal apesar de mais alta inflação de fevereiro traz boas notícias aí nós temos melhor né isso aqui foi agora mas tudo bem vamos ver vamos ver agora porque tem mais né vamos ao especialista porque ela não é especialista eu quero trazer especialista aqui a especialista aí ela não ela não surpreende né vamos lá olha aí inflação sobe para todas as faixas de renda em fevereiro mas as famílias mais pobres não as famílias mais pobres foram menos afetadas cara esses são especialistas da Globo é a primeira vez na história do universo do mundo que os mais pobres são os menos afetados pela inflação inacreditável somente na cabeça dos especialistas da Globo pobre é o menos afetado com a inflação pessoal isso aqui é tão ridículo porque é o oposto da realidade cara isso aqui é tão ridículo cômico folclórico porque é o oposto da realidade a inflação é um imposto contra os pobres os pobres são os que mais se ferram com a inflação é o que mais se ferra com a inflação são os pobres porque tudo acaba em cima do pobre a minha aqui eu chamo o pessoal não responde eles não querem só dão entrevista pra Globo News se continuar assim outra coisa que eu vou dizer pra vocês o governo Lula os ministérios estão lá caiu a aprovação pega mal pra esse governo é o fato deles deixarem as mídias independentes amíngua não darem atenção não darem entrevista enquanto a Globo censurava o PT e o Lula a mídia independente deu voz ao PT e o Lula e foi determinante que a opinião pública colaborasse pra que o Lula saísse da situação de preso político pega mal as pessoas são sensíveis também quem tá aqui junto com a gente tá junto desde lá atrás até agora nós estamos juntos aqui nossa comunidade não é pequena como é que o governo quer ter aprovação se ele esnoba a mídia independente esnoba esnoba completamente trata mal isso é indecente se continuar assim vai vai quebrar a cara não por praga minha outra coisa também eu medo não tenho rabo preso senhora Secom despeja milhões de reais pra Globo pra Folha pras revistas semanais pro SBT né pra Record túnel de dinheiro por esses veículos na governo agora vocês sabem o que acontece na mídia independente a Secom solta aí uns trocados dinheiro de pinga e compra o silêncio da mídia independente sabiam disso isso é humilhante pra mim isso é humilhante comprar o silêncio assim gente sem condições quando o Lula tava totalmente atacado por todos os lados a gente tava lá defendendo a gente tava lá pessoal eles não tem mais vergonha eles confessam agora você lembra que houve uma investigação dizendo que os youtubers de direita ganhavam dinheiro do governo vocês lembram disso engraçado né eu nunca ganhei dinheiro nenhum de governo Bolsonaro era presidente nunca deu nenhum dinheiro aqui pro meu canal Bolsonaro nunca fez nada pelo nosso canal nunca ajudou absolutamente nada e a gente sempre trabalhou em isso agora o Lula ele vem dando dinheiro e esse que é o problema nós éramos acusados de ser uma máfia do governo Bolsonaro dando dinheiro pra essas pessoas mas agora é sabido que o governo Lula tá dando dinheiro geral cadê a preocupação dessas pessoas olha só pra você entender o que a gente tá falando aqui né olha só pra gente entender vamos lá a grana federal dos blogs lulistas da imprensa olha isso Lula à direita na foto vamos lá reabriu a torneira para os blogs que ecoam as narrativas de seu governo lembra que a a Tocomedo lá disse das narrativas que são entregues a ela que aí não pode continuar com essa narrativa tá aqui em 2023 primeiro ano do atual mandato o pódio das verbas de publicidade federal e na rede lulista ficou assim Brasil 247 697 mil de acordo com o esquerdista ali isso aí é dinheiro de pinga 697 mil Brasil 247 portal fórum 343 mil diário do centro do mundo 222 mil de acordo com o esquerdista isso aí é nada dinheirinho de trocado a grana do famigerado Brasil 171 portanto superou os valores recebidos pelo Estadão 593 mil reais e até pela folha 648 mil reais que divulgou nesta quarta-feira 13 a lista dos agraciados na gestão petista Paulo Pimenta à esquerda da foto na Secretaria de Comunicação da SECOM aqui vamos ver aqui pessoal o antagonista tem orgulho em permanecer de fora dela avesso os cândulos do poder Globo a Globo Claro lidera o ranking do veículo com 118.4 milhões de reais os dois programas que mais receberam verba do Lula são da emissora Jornal Nacional 24 milhões de reais e o Fantástico 11 milhões de reais você acha você acha porque que o Jornal Nacional e o Fantástico só dão beijinhos para o Lula a Record aqui nós temos uma situação séria por quê porque o partido do Tarcísio ele ele é ligado à Igreja Universal e vários ali lideranças da Igreja Universal eles estão recebendo muito dinheiro agora com o governo Lula e você começa a ver esse partido indo em direção ao governo Lula porque estão abrindo as pernas para eles por isso que o Tarcísio já pensa sair do partido dele e para o PL porque essas coisas estão acontecendo eu sei que muitas pessoas não querem ver a realidade mas são realidades de fatos e contra fatos não dá para você se esconder Record vem em segundo com 33.8 milhões de reais sendo 10 milhões de reais para o jornal da Record a Jovem Pan que faturou 18 milhões de reais no governo Bolsonaro dessa vez ficou de fora 18 milhões do governo Bolsonaro dessa vez ficou de fora vamos lá a lista eis a lista baseada nos 15 maiores contratos Globo 118 milhões Recó 33 milhões SBT 22 milhões meta o Facebook 13 milhões pergunto para você por que o Facebook não propaga mais os nossos vídeos por que o Facebook está muito ruim por que será talvez essa seja a resposta você acha que o Facebook está preocupado com o meu canal se vai ter visualização ou não se Lula está botando 13 milhões na mão deles você acha que eles estão preocupados com isso por isso que você que está no Facebook inscreva-se também no YouTube galera você do Facebook inscreva-se também no YouTube continue assistindo no Facebook mas entre no YouTube olha está faltando pouquíssimos inscritos para a gente chegar a 50 mil inscritos olha quantos está faltando estão faltando agora nem sei quantos inscritos que eu tenho deixa eu ver quantos inscritos tem no canal agora aqui ó 49.862 está faltando aí pouquíssimo agora mesmo a gente chega a 50 mil só você se inscrever no canal inscreva-se no canal aí vamos chegar a 50 mil hoje bota aí você que está no Facebook vem para o YouTube e se inscreva no canal não precisa assistir no YouTube mas esteja inscrito nos dois tá bom esteja inscrito nos dois porque se você cair você vai ficar no YouTube tá bom vamos lá continua aí continua aí a máfia isso aqui é uma máfia né Band 11 milhões Eletromídia Mídia não sei nem o que é isso aqui ah metrô aeroporto outdoor tudo isso olha só por que que você acha que nessas mídias que você vai aí nesses lugares é tudo de esquerda tá aí 8.2 milhões TikTok 5.6 milhões Mídia out of home metrô aeroporto outra 5.5 milhões Google aonde está o YouTube só 4 milhões o Google o YouTube o Google é gigante é a empresa maior de todas elas foi um dos que menos proporcionalmente foi o que menos recebeu né o Twitter 3.8 Kuai 3.3 e o UOL 2.8 aí você vê os dados foram da Folha de São Paulo pessoal que quer aí ver o que está acontecendo tá tá